Matemática Rio Olá! Vamos falar nesse vídeo aqui sobre um quadrilátero muito tranquilo, muito fácil, muito simples, que é chamado de losango. Agora aqui, toma cuidado com o nome do quadrilátero a princípio, tá? Tem muita gente que fala losângulo, mas não, é losango, beleza? Assim que está certo. É o seguinte, o losango não cai propriamente dito assim, caraca, calcule a área do losango, ou calcule o perímetro do losango, ou qualquer outra coisa envolvendo o losango. Ele cai normalmente para ilustrar aí uma questão, mas que normalmente não tem a ver com losango, beleza? Então, é o seguinte, mas de qualquer maneira como ele se trata de um quadrilátero notável, eu vou falar aqui das propriedades do losango e de como se calcular a área dele, beleza? É o seguinte, para ser um losango, um quadrilátero, claro, tem que ter quatro lados, né? Um quadrilátero precisa ter os quatro lados iguais e só. E se eu te perguntar assim, dessas duas figuras aqui, qual delas é um losango? Você vai falar assim, essa aqui, essa primeira, é o ABCD. É ou não é? Só que, você vai falar assim, essa figura aqui, PQRS, é um quadrado, beleza, você está certo. Só que todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado, está claro? Porque o quadrado tem os quatro lados iguais. Para ser um losango, o quadrilátero precisa ter apenas esse lado aqui, igual a esse, igual a esse, igual a esse, beleza? E o quadrado tem esse lado aqui, tendo a mesma medida desse, a mesma desse e a mesma desse. Então, o quadrado satisfaz a condição do losango, né? Logo, todo quadrado é um losango, só que o quadrado é um losango especial que tem os quatro ângulos iguais a 90 graus. Assim, né? Beleza? Já o losango, propriamente dito, como a gente conhece, ele não tem os quatro ângulos iguais a 90 graus, apesar do quadrado ser um losango, está claro? Um tipo especial de losango. A única coisa que o losango tem, no caso aqui, é que os ângulos opostos, ou seja, esse ângulo D e esse ângulo B aqui, que estão lá dos opostos, eles têm as mesmas medidas. Então, esse ângulo A aqui vai ter a mesma medida desse ângulo C. E repara que o quadrado tem isso, né? Aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90 e o ângulo oposto ali é 90 também, os ângulos opostos são iguais. Então, de fato, é um losango. E aqui é o seguinte, ó, apenas lidando com o losango, propriamente dito, se a gente traçar as diagonais do losango, essa diagonal AC aqui, ó, beleza? Isso é uma diagonal do losango. E essa diagonal DB, tá? O losango que a gente conhece, propriamente dito, ele vai ter que as diagonais se cortam perpendicularmente. Então, aqui nós temos ângulo de 90 graus, aqui 90, aqui 90 e aqui 90. No quadrado vai acontecer também a mesma coisa, mas agora eu vou me concentrar aqui nesse losango. E aí você percebe o seguinte, ó, o losango, ele tem uma diagonal maior, ou seja, esse segmento que vai daqui até aqui, assim, ó, é a diagonal maior que eu vou chamar de D aqui, é ou não é? Então, cuidado para não confundir aqui com esse vértice, eu vou chamar de D', beleza? Então, aqui a diagonal maior é o D'. E tem uma diagonal menor, que é essa daqui, que vai ter esse tamanho aqui, ó, daqui até aqui, assim, né? Eu vou chamar essa diagonal menor de D'. E aí, para você calcular a área de um losango, você precisa, você pode deduzir as fórmulas através disso daqui, porque essas diagonais aqui, ó, como elas se cortam perpendicularmente, elas determinam 4 triângulos retângulos que são todos congruentes. Então, esse triângulo retângulo aqui, ó, se eu considerá-lo individualmente, eu consigo calcular a área dele e depois eu basta multiplicar por 4 que eu vou ter a área de todo o losango, beleza? Então, é esse mais esse mais esse mais esse, ou seja, 4 vezes essa área aqui, vai me dar a área do losango inteiro. E aí, eu consigo calcular perfeitamente a área desse losango aqui, consigo ou não consigo? Basta eu perceber, ó, que aqui eu tenho a diagonal menor dividido por 2, né? Esse pedaço aqui, ó, que vai do D até esse ponto aqui, sei lá, vou chamar de O', beleza? Aqui é metade da diagonal menor, e essa daqui, ó, esse ponto que vai do A, esse segmento que vai do A até o O, vai ser metade da diagonal maior, é ou não é? E aí, para determinar a área de um losango, certo? Basta que eu faça o quê, ó, a área do losango, vou chamar de A de L, vai ser igual a 4 vezes a área desse triângulo retângulo aqui, qual era daquele triângulo retângulo? Ora, é base vezes altura dividido por 2, é a metade da área de um retângulo, é ou não é? Então, é assim, ó, a base dele é D sobre 2, estou considerando ali, né? Multiplicado pela altura, que é D sobre 2, e tudo isso ainda dividido por 2, vai ser isso aqui, né? Então, a área do losango, posso simplificar esse 4 com esse 2 aqui, sim ou não? Aí, eu vou ter 2 vezes A diagonal maior sobre 2 vezes A diagonal menor sobre 2, que aqui, no caso, já posso até fazer direto essa multiplicação, né? D sobre 2 vezes D sobre 2, vai dar D vezes D sobre 4. Simplificando esse 2 agora com esse 4, eu chego finalmente à área do losango, que vai ser igual à diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Aqui, ó, é a fórmula que a gente conhece aí para calcular a área de um losango. Você vai falar assim, ó, professor, o quadrado é um losango também, e a gente calcula a área do quadrado de uma outra maneira, a gente fala que a área do quadrado é o lado dele elevado ao quadrado. Beleza, é, é porque o quadrado tem essa particularidade, né? Tem os ângulos retos, então, eu posso calcular como sendo a área de um retângulo, porque o quadrado é um retângulo também, ele é um retângulo e é um losango, beleza? Ele junta os dois aí, como eu mostrei lá no primeiro vídeo sobre a introdução aos quadriláteros. Então, a área do quadrado é ele ao quadrado, mas a do losango, como a gente conhece, assim, o nome losango já remete a uma figura desse tipo aqui, né? É a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, tá aí, né? Só que assim, como eu disse, a figura losango propriamente dita para calcular a área dela e tudo mais, não costuma cair. Logo, o exercício que eu separei aqui, ó, é esse do Enem 2012 que você percebe que tem a ver com o perímetro de um losango, né? Então, é o seguinte, vamos ler juntos, ó. O losango, representado na figura 1, foi formado pela união dos centros das quatro circunferências tangentes de raios de mesma medida. Então, está aqui, ó. Dobrando-se o raio de duas circunferências centradas em vértices opostos do losango e ainda mantendo-se a configuração das tangências, obtém-se uma situação conforme ilustrada pela figura 2. Está aqui a situação. O perímetro do losango da figura 2, quando comparado ao perímetro do losango da figura 1, teve um aumento de quanto? Então, claramente, essa questão aqui, ó, é uma questão que envolve tanto a geometria, aí no caso, quanto a cálculos de porcentagem. Ele quer saber quanto vai aumentar o perímetro da figura 2, aqui desse losango da figura 2, em relação ao perímetro do losango da figura 1. Aí, aqui é o seguinte, ó, a gente sabe que esse ponto que liga o centro de um círculo, de uma circunferência à sua borda, né, é um raio. Então, aqui nós vamos ter a medida de um raio. Aqui, como todas elas são iguais, né, eu vou ter aqui um raio também, raio, 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 raio e raio. Raio aqui também, né? Logo, eu vou ter quantos raios aqui? O perímetro desse losango, vou botar aqui P de L, vai ser igual a 8 raios. É ou não é? Basta eu somar tudo isso daqui, ó. Você vai perceber que vai dar 8R, 8 raios. E esse aqui? Bom, como foi dobrado o tamanho desse raio aqui, dessa circunferência, seria essa aqui também, né? Logo, em vez de ser r, eu vou chamar de 2r. E aqui vai ser o r, vai continuar sendo rzinho, né? Aqui também, aqui 2r, aqui 2r, porque é o dobro do raio, dobrou o raio daquela circunferência. Aqui nós vamos ter rzinho, rzinho, e aqui 2r. Logo, perímetro desse losango 2 aqui, ó, vou chamar aqui perímetro de losango 1, perímetro de losango 2. Vai ser igual a quanto? Ó, se eu somar isso daqui, ó, vai dar 4r. Aqui mais 4r vai dar 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12rzinho. E aí, se eu comparar, eu percebo que o perímetro do losango 2, dessa figura aqui nova, né? É a mesma coisa que 8r, que é o da figura número 1, mais 4rzinho. Isso vai dar 12r. E 4rzinho aqui, ó, representa um aumento de quanto? De 50%, certo? Porque 8rzinho mais 50% de 8rzinho, você vai perceber que vai dar aqui, ó, se eu simplificar, isso vai dar 5 sobre 10, que dá meio, né? 50% é a mesma coisa que metade. E a metade de 8r vai ser 4r. Logo, 8r mais 4r, eu vou ter lá os 12r. E o aumento vai ser de 50%. Então, você percebe que não precisei calcular a área do losango, nem nada disso. Bastou que eu analisasse o perímetro dessa figura. Então, a resposta aqui deu 50%. Letra E de, eita! Compreendi o losango. Não tem problema. É muito fácil, muito simples. Eu vou junto com o professor Rafael para tirar uma nota alta no Enem. Se você não está sozinho, eu estou contigo. até o próximo vídeo.